Eu gostei muito de ler o livro do Juca Kfouri e gosto muito do título do livro, confesso que perdi. O Juca tem um estilo próprio, aqueles jornalistas que marcam a carreira de uma forma única, de um cara único. O jornalismo, ele de certo modo é um fio condutor das memórias do Juca. É um jogo com a autobiografia de Pablo Neruda, Confesso que Vivi. E de fato o livro do Juca é um Confesso que Vivi, porque ele atravessa décadas da vida brasileira tocando em mundos e relacionando, aproximando mundos que a gente geralmente vê como separados. Ao contar sobre o jornalismo e sobre o jornalismo esportivo em particular, o Juca joga a luz num ambiente e num ofício muito controverso e conforme as memórias dele, muita gente sai iluminada e muita gente sai ensombrecida. Acho que ainda pra mim o mais importante, o que faz mais especial e único é o compromisso com a ética. Desde muito tempo o Juca é aquele que aponta, que denuncia, que acusa a podridão do sistema esportivo, futebolístico brasileiro, dessas instituições. É interessante essa afirmação do Juca sobre o jornalismo investigativo dentro do jornalismo esportivo, a reportagem investigativa. E de fato essa matéria da Placar, da máfia da loteria esportiva, marcou muito. O mundo da imprensa, o mundo do futebol, a política, a cultura, e momentos cruciais da vida brasileira foram vividos justamente nos contatos entre essas dimensões. Eu acho que esse conjunto de coisas é o que o faz e o sempre fará único e especial por toda a qualidade que tem. E ao mesmo tempo, nesse confesso que perdi, que é um confesso que vivi, está uma vitória de quem luta essa batalha ao longo desse tempo. Então acho que o livro vem de uma maneira muito feliz, testemunhar essa história de uma maneira como só ele mesmo poderia ter feito, pela maneira muito original pela qual ele se enredou nessa história toda. Depois de ler, sem conseguir parar, eu li de uma sentada só as memórias do Juca, eu tenho uma esperança, a de que venha aí também um segundo volume, com mais histórias que ele viveu e, sobretudo, as histórias que ele ainda viverá. Confesso que perdi. É uma contribuição enorme para a história do Brasil, um elenco estrelado, que é fascinante para o bem e para o mal, mas, sobretudo, é um livro que faz a gente saber mais, conhecer a história, a gente ri muito, o Juca é um grande contador de histórias, e a gente se emocionar com tanta barra pesada e com tanta coisa legal que o Juca viveu.